Alô turma boa do canal Avemais, muito bom dia para você ligado aqui no Acorda Vascaíno. O Acorda Vascaíno todo dia bem cedinho para você que quer curtir um bom papo, uma boa resenha. Muito obrigado a você que nos acompanha. Curta esse vídeo e compartilhe aí pelos seus grupos para que a gente possa chegar a mais vascaínos. 27 de outubro de 2022, um dia importante, um dia em que eu particularmente estabeleço uma marca. Eu quero acreditar e quero ter muita certeza de que no final do dia de hoje, o torcedor do Vasco, que é o torcedor mais fiel desse país, porque as alcunhas, elas são espalhadas por aí. Os rótulos são espalhados por aí. Há uma torcida fiel, há uma torcida dita como a maior, há uma torcida fiel e muito gloriosa, há uma torcida que é apaixonada. Mas do Vasco não se fala. Do Vasco se esquece. O Vasco passa e as pessoas não percebem. E daí? Para que se preocupar? Assim foi sempre. Todo dia, todo instante. O Vasco são os portugueses, portugueses que não têm educação, portugueses que não têm higiene. O Vasco é dos negros, os negros discriminados. O Vasco é dos pobres. Ah, eu não quero conviver com pobres. O Vasco é dos diferentes, daqueles que pensam diferente, daqueles que agem diferente, daqueles que apenas têm a alegria de ser diferente. de todas as cores, de todos os credos, de todas as raças. Esse é o Vasco. O verdadeiro clube do povo. Que está triste. Um povo triste, um povo amargurado, um povo colocado para trás, um povo que não conseguiu ter, nos muitos anos que vem passando, alguém que possa dar um caminho, canalizar essa alegria para vitórias e conquistas. Tivemos um sopro na presidência do maior ídolo da história do Vasco, Roberto Dinamite. Quando, em 2011, o Vasco conquista a Copa do Brasil, a única alegria em 22 anos. Chegamos a uma Libertadores em 2012, mas a bola de Diego Souza não nos levou a uma final. Poderíamos estar jogando a final com o Boca e a final com o Chelsea, como é o Corinthians. De lá para cá, tristezas, decepções, amarguras, jogadores sem condição, times ruins, gestões temerárias, irresponsáveis, bravatas, mentiras. O Vasco sobrevive. O gigante não cai. Mas não cai porque o Vasco tem uma força que eu não vejo em nenhum clube. Absolutamente não vejo. Eu sou uma pessoa que gosto muito de ler, gosto muito de ouvir, gosto muito de ver, de ter experiências. E olha, talvez seja o fanismo da minha parte e talvez as pessoas digam, você falar isso porque você é Vasco. Não há nada igual ao Vasco. Nada. Absolutamente nada igual ao Vasco. O Vasco, ele é de uma força, que eu digo isso desde o início do canal. O Vasco é uma força da natureza. O Vasco é gigantesco pela sua essência, pela sua história, por tudo aquilo que ele construiu, por tudo aquilo que ele lutou. E eu estou falando isso tudo porque eu considero o dia de hoje um dia que pode ser um dia comum, porque a gente vai jogar contra o Sampaio Correia. Um clube simples, um clube tradicional do Nordeste Brasileiro, um clube simpático, com uma boa gestão. O Sampaio Correia chega aí entre os dez melhores, brigando até para tentar subir. Mas não podemos achar, nesse momento, que o gigantesco Vasco da Gama, e longe de ser uma soberba, poderá temer o Sampaio Correia. Respeitar sempre. Afinal, assim é a nossa história. Respeitar as pessoas, respeitar as decisões, respeitar as regras. O Vasco é um clube que anda dentro de uma linha. Sempre foi assim. Nunca precisamos apelar para subir no tapetão, nunca precisamos apelar para não deixar de ser rebaixados. Sempre tivemos as nossas broncas resolvidas por nós mesmos. Caímos cinco vezes. Em quatro caímos, em uma não tivemos competência de subir. São 190 jogos com o jogo da semana que vem contra o Ituano, na Série B. 190 jogos de vergonha, de tristeza, de decepção, de um clube que não poderia ter caído. De um clube que não poderia dar à sua torcida tamanha decepção. É duro para o torcedor do Vasco ter que conviver com tanta humilhação, com tanta sacanagem, com tantos memes que foram criados em cima de um clube centenário. Mas que mesmo diante disso tudo, não sucumbe. E que mesmo diante disso tudo, aterroriza, traz temeridade aos seus adversários. Porque apesar de tudo, eles sabem. A gente brinca ou a gente sacaneia quem a gente tem intimidade, quem a gente gosta. Eu sei que muitos de vocês são descrentes, estão tristes, estão amargurados. Mas acho que o dia de hoje é um dia emblemático. Mas será que vem tudo isso aí no futuro? Eu não sei. Eu sei só que a gente precisa renovar a nossa esperança. A gente precisa pensar em algo que seja bom em algum momento. E eu coloco isso aqui porque eu estou no canal há quase quatro anos e eu entendo que a gente precisa ter uma alegria que a gente não tem. Eu me questiono muito. O trabalho que a gente faz é um trabalho duro, é um trabalho árduo. Mas às vezes eu juro para vocês que eu fico pensando. O que está faltando? Não está faltando nada. O que falta é competência de quem joga. Porque a nossa parte, a gente faz muito. A gente tenta muito. A gente luta muito. A gente segura esse clube. Você, com a compra do seu ingresso, mesmo com tanta dificuldade, mantendo o seu sócio torcedor, você comprando os seus produtos, esgotando os produtos que são colocados à venda nas lojas ou mesmo no site, na Vasco Store. Você sustenta com o seu amor, dando audiência aos canais que cobrem o Vasco, a todos que falam do Vasco. Valoriza muito a sua marca. E para você, nada é dado. Você jovem, por exemplo, você não tem razão nenhuma para ser Vasco. absolutamente nenhuma razão. Porque, para você, a gente tem apenas um retorno de que é bacana torcer para o Vasco pela história que ele tem. Mas, o quanto você já não sofreu, o quanto você já não ouviu. Eu, essa semana, recebi um telefonema da minha querida sobrinha, Mari Barata, que me mandou uma mensagem tão carinhosa e disse Tio, vamos para Itu. Isso me quebra, cara. Isso me arrebenta. Sabia? Porque eu fico imaginando, a Mari é jovem, tem 21 anos. Viu o título da Copa do Brasil, mas ainda é muito jovem. Não tem razão nenhuma de ser Vasco, mas ela é Vasco porque a família dela é muito Vasco. Porque o pai dela, que foi a Tóquio, veio à final do Mundial, alimenta isso no dia a dia como você, pai, alimenta no seu filho. Então, quando você vê esse amor de alguém tão jovem pelo Vasco, eu juro, eu falo isso aqui sempre, já falei isso centenas de vezes, eu fico feliz por eles. Claro que eu quero ser feliz, mas a minha felicidade é poder abraçar os jovens, é poder comemorar com eles, é celebrar com eles, é dar a eles a oportunidade de sentir isso. O que é comemorar um título? O que é você ir para o estádio de futebol e ver aquele cara no campo como seu representante? Aquele cara é o seu super-herói, é você sentar numa mesa de um bar, é você sentar com amigos de uma festa e você dizer, não, o meu jogador é melhor do que o seu, o meu clube é melhor, o meu clube é grande, o meu clube é gigante. Mas o vascaíno se escondeu, o vascaíno ficou com medo, o vascaíno é um traumatizado, é um cara que pensa que hoje o Sampaio Corrêa pode ganhar da gente, porque ele está na razão dele, porque ele veio isso há 22 anos, com raríssimas exceções, porque sempre na hora H dá um problema, sempre na hora H a coisa não vai. E eu confesso a vocês, eu estou muito otimista, mas eu não posso dizer que no fundinho eu não tenho medo, porque quando eu vi o Criciúma fazer um a zero no sábado, e eu converso muito com Deus, eu falei assim, pô, meu Deus, não faz isso não, cara. Dá essa oportunidade para essa gente, dá essa oportunidade para esse povo, dá essa alegria para essas pessoas, são 20 milhões de pessoas tristes, qual é a graça disso, Deus? E depois eu me sinto mal, porque Deus tem tanta preocupação, Deus tem tantas coisas para resolver, Deus olha por todos, Deus é maravilhoso, e eu respeito quem não acredita, sem problema algum, mas que de alguma forma tem uma fé, tem uma crença, e eu quero muito que essas pessoas sejam felizes, juro por Deus, juro. Eu sou uma pessoa que, eu costumo dizer aos meus amigos, que eu não sou um cara rico, e tive a oportunidade de ganhar muito dinheiro na minha vida, porque eu tive oportunidades, mas muitas das vezes eu, por altruísmo, preferia dizer, não, cara, vai lá, faz você, deixa eu te ajudar, porque eu gosto de ver as pessoas felizes, eu adoro ver, eu já falei isso para vocês, a coisa que mais me apaixona no futebol, são as pessoas pulando na arquibancada, é a satisfação, é o grito da torcida, tem coisa mais linda do que ver as pessoas se abraçando, comemorando uma vitória, comemorando, celebrando, algo que, ali, existem muitas diferenças, pessoas que a gente não conhece, mas que a gente se reconhece, por um bem comum, por uma cruz que a gente carrega, e é para essa gente, que o sol precisa brilhar, é para essa gente, que eu peço, sim, encarecidamente, nessa manhã de quinta-feira, que Deus possa olhar, que a gente consiga, uma vitória em cima do Sampaio Correia, eu sei que vai ter gente que vai dizer, caramba, que situação, é, assim é a vida, há situações na vida que você passa, e você pensa assim, não precisava passar por isso, mas você passa, mas você se torna forte, você consegue dar a volta por cima, você aprende, e aprender é algo muito importante, e eu acho que o Vasco já aprendeu, eu acho que as coisas que têm acontecido ultimamente, têm mostrado uma maturidade, de um torcedor, de um sócio, que acredita num novo projeto, e que enterra definitivamente, um modelo falido, um modelo que está indo para o espaço, há uma perspectiva de matéria que saiu ontem, de quase 50% dos clubes, na Série A em 2023, serem SAF, de um modelo administrativo competente, capaz, competitivo, porque o modelo associativo, no Vasco, não dava mais certo, e não adianta se teimar com isso, e o sócio do Vasco demonstrou isso, o torcedor do Vasco tem demonstrado isso, acreditando numa gestão profissional, em alguém que vem para ganhar dinheiro, e que bom, e que bom, e que pode nos dar uma perspectiva, uma esperança, eles vão contratar, errado? Provável, em algum momento, os jogadores que não vão dar certo, mas é o dinheiro deles, eles estarão contratando errado, para eles, quem vai estar perdendo esportivamente, é o Vasco, mas eles vão estar perdendo, economicamente, o prejuízo é gigantesco, então eles vão tentar fazer tudo meticulosamente, tudo bem arrumadinho, para a coisa poder andar, então eu acho que o dia de hoje, é um dia, que nos abre uma grande esperança, um ressurgimento, um abrir de portas, uma esperança gigantesca, que a gente precisa ter, já dizia, o grande pensador Mário Quintana, viver, é acalentar sonhos e esperanças, fazendo da fé, a nossa inspiração maior, é buscar, nas pequenas coisas, um grande motivo, para ser feliz, que a gente seja feliz, a gente merece, a gente tem que ser feliz, e que mesmo, nas pequenas coisas, como ganhar do Sampaio Correia, que não é um time, que tem a nossa projeção, que tem a nossa história, mas que hoje, é o nosso obstáculo, e que a gente deve respeitar, a gente deve temer sim, mas a gente precisa, comemorar e celebrar, do tamanho, como se fosse uma vitória, contra um clube gigante no mundo, eu espero, que você tenha uma, um dia tranquilo, que você desfrute, que você consiga, se acalmar, mas que na hora do jogo, não se acalme não, fique nervoso, bique o chão, bique o ar, reclame, grite, ir ao estádio, xingue, fale o que você quiser, só não briga com ninguém, para não dar problema, mas extravase, porque o choro, no final do jogo, não vai ser um choro, de alegria, vai ser um choro, de alívio, vai ser um choro, de revolta, porque a gente, não merece, passar por isso, e vai ser um choro, de esperança, esperança, é o que a gente, tem que ter, que você tenha, muita esperança, e que a esperança, seja alcançada, porque a torcida do Vasco, é linda, para estar sofrendo tanto, é linda, para ser tão humilhada, para ser tão colocada, de lado, tão escanteada, a gente merece, e a gente vai ganhar, grande abraço, um ótimo dia, espero estar aqui, amanhã de manhã, e vou estar, acredito, piamente, vou estar, Deus, há de nos dar isso, por competência dos homens, que os nossos jogadores, sejam competentes, porque como eu disse, Deus tem muita coisa, para fazer, os homens precisam também, ser competentes, naquilo que eles se propõem, mas eu acredito, e amanhã de manhã, espero estar aqui, feliz, alegre, satisfeito, conversando com você, sabendo, que o Vasco voltou, que o Vasco, renasceu, grande abraço, daqui a pouco, tem o Bom Dia Gigante, com Emerson Rocha, Jean Faísca, e o Tonença também, para a gente falar, e aquecer, para o jogo de logo mais, 21 e 45, fiquem com Deus, um ótimo dia, o Vasco vive, e vai subir, logo mais, tchau.